O público superou as expectativas dos comerciantes da região central de Jataí para o dia das crianças. Essa loja, por exemplo, já atingiu as vendas do ano passado somente no sábado. Já essa outra, a expectativa é de vender ainda mais na véspera da data. Apesar da crise, nós estamos bem animados, esperamos que todo mundo possa vir e comprar o presente dos seus filhos. Geralmente o maior dia de venda mesmo é o dia 11, a véspera. O brasileiro tem esse probleminha de deixar tudo para a última hora, mas nós estamos confiantes, estamos aqui com a loja repleta de novidades, de brinquedos bastante interessantes. Estamos com a expectativa de que vai ser bom, apesar de todos os contratempos. É uma das datas maiores, o volume de venda, dia das mães, dia das crianças e Natal. São as três datas principais em termos de venda. Dá para apontar aqui algum brinquedo que tem sido carro-chefe, que o pessoal tem desejado mais? Para as meninas, foi o ano passado esse brinquedo e esse ano também está sendo muito procurado, são as Baby I Life, que as meninas sonham em ter essa boneca, como se fosse um bebê de verdade. E para os meninos, esse ano, o que está dominando são os pokémons. Tudo que envolve pokémons, as crianças querem não só caçar no celular, mas também ter para poder jogar e brincar com os colegas. O Dia das Crianças é uma data que movimenta bastante o comércio. Mas apesar da procura ser grande, as lojas, como esta por exemplo em que estamos, aproveitam para utilizar espaços como este, para atrair ainda mais. Aqui mais tarde terão pessoas pintando o rosto das crianças, enquanto os pais escolhem seus brinquedos. Na hora de fazer as compras, os especialistas recomendam ir sem as crianças. Mas poucos seguem essa regrinha, como é o caso dessa avó, que aproveitou a data para curtir os netos. Eu vim aqui, comprei os brinquedos, passei o dia das crianças com eles e vou comprar o brinquedo para eles. Conseguiram chegar a um consenso fácil aqui do que levar? Foi, foi, foi. A escolha foi bem fácil. Foi ótimo. Você gostou do que você escolheu? Sim. Conta para a gente o que você está levando. Um caminhão de boi. Eu estou vendo aqui que o pequenininho está com os dois presentes na mão. Você trocou o seu presente? O que você está levando agora? Camargo. 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 E tem presente para todos os bolsos. Para não perder a venda, as lojas também apostam em promoções. Ah, com certeza, né? Todo mundo chega querendo, assim, agradar o filho naquilo que ele queira, mas também agrade o bolso do pai, né? Então a gente está com algumas promoções aqui para poder agradar os dois. O Fabiano é um desses exemplos. A filha escolheu o que queria, mas o preço também agradou ao pai. Estou olhando aqui para a minha moça que ela pediu que vai ser médica e ela já está querendo... Ela disse que é um microfone isso aqui, mas tudo bem. E os preços? Está dando aqui esse ano para comprar? Aderia aí a crise? Está bom, não está ruim não. Tem todos os preços, todos os gostos, né? Está bem bom. Tchau.